Não foi até isso. Ok, desculpa. Vamos lá. Já tá. Tô, mãe. Então. Como é que eu tô? Tô bem, não é? Como é que tu queres que eu esteja? Um dia igual aos outros, mais do mesmo? Não, tá tudo bem. O Luís também tá lá pra dentro. Não sei fazer o quê, mas pronto. Estamos bem, estamos bem. Sério, não me preocupes. Sim, e aí? Ok. Sim, tá bem, tá bem. Então, cinco minutos. Ok, liga-me cinco minutos, ok? Até já. Tchau. 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 Tchau.